E uma notícia agora que saiu pela manhã nesta sexta-feira é que o número de brasileiros que se declaram pardos cresceu 11,9% desde o ano de 2010. Esse número passou o de brancos e se tornou o maior grupo racial do país pela primeira vez, com 45,3% da população, segundo os dados do censo do ano passado, que foram divulgados na manhã de hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A população que se declara preta também cresceu. Hoje, 10,2% dos brasileiros se dizem pretos, assim como a de indígenas, que 0,8% da população assim se identificam. A parcela dos que se declaram brancos voltou a cair, em linha com o que acontece desde o ano 2000 e passou a ser o segundo maior grupo, com 43,5% da população. A de amarelos também caiu, recuou para 0,4% e voltou ao mesmo patamar de 30 anos atrás. Lembrando que a definição da cor ou raça no censo é feita por autodeclaração, ou seja, o morador entrevistado identifica-se mesmo de acordo com uma de cinco alternativas, branca, preta, amarela, parda ou indígena. O IBGE destaca que a raça é um conceito mais amplo do que apenas a cor da pele e outras características físicas, envolvendo também outros critérios de pertencimento identitário, como a origem familiar e também a etnia. Os pardos são a maioria da população nas regiões nordeste, com 59,6%, norte com 67,2% e do centro-oeste com 52,4% da população. Já os brancos são a maioria na região sul, 72,6% e quase a metade da população do sudeste com 49,9%. As regiões com maiores concentrações de população preta são o nordeste com 13% e o sudeste com 10,6%. Já os amarelos têm maior concentração na região sudeste, 0,7% e sul e centro-oeste com 0,4%, mesmo peso relativo nacional.